Olá, gente! Tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Rucine, que às vezes um pouquinho fala português. Provavelmente vocês podem perceber que alguma coisa aconteceu com a minha câmera, mas ninguém vai me parar para gravar os vídeos para vocês, porque eu queria há muito tempo já gravar reação para esse vídeo, zero para cem anos no Brasil, em Brasil, em Brasil. Aqui minha brasileirinha está com fumaça um pouquinho, mas tudo bem, né? Agora só inscreva-se no meu canal, dá like para esse vídeo e bora começar. Zero, cem anos no Brasil. Dois, três. Oh, eu entendi, eu entendi. O vídeo, onde os brasileiros mostram, onde mostram diferentes pessoas no Brasil, do Brasil, e eles falam a idade deles. Sério, 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 sério. Cinco, seis, sete, oito. Oh, que bofura vocês viram, mas os pochichinhos eu quero. Quero mortar. Tô doce e gostoso. Nove. Dez. Ai, ele tava feliz, é o dez. Eu sou brasileira, com dez anos. Não, gente, sério. Já passou, só dez. E quantos diferentes rostos a gente já viram? Ah, um vídeo incrível. Para mostrar para todas as pessoas no mundo, qual a variedade dos tipos das pessoas tem no Brasil. Onze. Doze. Treze. Uau, ela, essa é mulher com, já, com batom, parece que não. E esses meninos, nossa, como vocês chamam isso no Brasil? Gêmeos, gêmeos, gêmeos. Eu sempre esqueço essa palavra, parece muito complicado para meninos. Gêmeos, provavelmente. Quatorze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Nossa, olha para essa menina, caramba, se você vai mostrar a foto dela para as pessoas, não sei, de qualquer outro continente, eles não vão acreditar que ela é brasileira, né? As pessoas pensam que, tipo, os brasileiros têm vários tipos, mas esses tipos, eles não chegam na cabeça, provavelmente, eu acho. Olha, ela é lindona. Dez oito. Oh, dezenove. Vinte. Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e três. Nossa. Vinte e quatro. Ah, eu sou branca como eu. Qualquer tipo das peles, qualquer tipo. Vinte e seis. Vinte e sete. Vinte e oito. Vinte e nove. Trinta. Olha, para ela também. Mesma coisa. E cor dos olhos como cor das olhos da minha mãe. Sério, tipo, azul, cinza, alguma coisa assim. Eu acho que a gente tem o mundo onde tem diferentes tipos de pessoas, tem diferentes lugares, mas também a gente tem o Brasil, que é tipo, o Brasil é como o mundo dentro do outro mundo, porque no Brasil já tem qualquer tipo de pessoas. Eu não sei o meu português tão mal, gente, desculpa. Não sei se vocês entendem o que eu tento falar aqui para vocês. Vinte e dois. Trinta e dois. Trinta e três. Trinta e quatro. Ah! Trinta e cinco. Trinta e seis. Trinta e sete. Trinta e oito. Ah! Trinta e nove. Quarenta. Ele é mexicano? Quarenta e dois. Parece como. Quarenta e três. Quarenta e quatro. Nossa. Quarenta e cinco. Nossa, gente, no sério, quando as mulheres falam que é tipo, ou eu gosto dos homens asiáticos, ou eu gosto dos marrenos, eu gosto mais algum tipo com pele branca, eu gosto acima, eu gosto acima. Gente, vocês todas só precisam ir para o Brasil e escolher qualquer tipo de pele, rosto, corpo, cabelos, cabeludo, sem cabelos, qualquer, qualquer. Quarenta e seis. Quarenta e sete. Quarenta e oito. Quarenta e nove. Caramba. Cinquenta. Cinquenta e um. Cinquenta e dois. Cinquenta e três. Caramba. Cinquenta e quatro. Cinquenta? Cinquenta e cinco. Cinquenta e seis. Cinquenta e sete. Cinquenta e oito. Cinquenta e nove. Perfeito. Ele não me trezeu. Cinquenta e dois. Sessenta e três. Sessenta e quatro. Sessenta e cinco. Nunca poderia pensar que as pessoas parecem assim quando elas têm sessenta e cinco. Eu já estava falando para vocês que há uma coisa, uma coisinha, uma coisa coisinha, muito estranha aqui para mim no Brasil, que eu não consigo entender e é muito misteriosa para mim, eu tenho muito desejo para entender, mas não sei, não sei porque é coisa assim, coisa que, como os brasileiros parecem tão jovens, tão muito tempo, sério, sessenta e cinco. Eu vi na minha vida as pessoas que têm sessenta e cinco. Eles, ela não parece, ela parece cinquenta e cinco. Pode ser só cinquenta, mas setenta e cinco. E sempre é assim. Sempre é assim. Sempre eu encontro as pessoas, eles são brasileiros, eu sempre penso que, oh, provavelmente ele tem vinte e cinco, ele tem trinta, mas no final não. Não, eu só quarenta anos tenho, né? Como assim? Sessenta e seis. Sessenta e sete. Olá. Sessenta e oito. Sessenta e nove. Sessenta. Sessenta e um. Sessenta e dois. Sessenta e três. Sessenta e quatro. Sessenta e cinco. Sessenta e seis. Sessenta e sete. Como eles pronunciaram os números, eu entendo mais e mais que eu pronunciando errado. Porque setenta e seis, setenta e seis, setenta e sete. Eu acho que eu sempre falo errado. Depois desse vídeo, eu preciso melhorar os meus números em português. Sessenta e oito. Sessenta e oito. Oitenta. Oitenta. Oitenta e um. Fofurra. Oitenta e dois. Tá sério? Oitenta e três. Oitenta e quatro. Oitenta e cinco. Oitenta e seis. Oitenta e sete. Oitenta e oito. Oitenta e nove. Caramba. A gente vai chegar para cem? Para cem anos, eu não acredito. Eu estou nervosa esses últimos dez anos. As pessoas no Brasil vivem muito tempo. Mais tempo do que eu acho que as pessoas na Rússia. E eu não vi muitas vezes na minha vida as pessoas que têm mais do que noventa anos. Pode ser só duas vezes na minha vida. Sério, ó. Então, agora... As pessoas até noventa, até cem. Noventa. Noventa e um. Noventa e três. Noventa e quatro. Ah! Noventa e cinco. Noventa e seis. Então, calma. Noventa e sete. Noventa e oito. Noventa e oito. Ah, para esse cem. Cem. Deixa-me voltar para esse mulher. Cem. Onde é ela? Noventa e seis. Noventa e sete. Noventa. Olha para ela. Você pode... Se você vai ver só a foto dela, Você pode falar que ela tem noventa e oito? As... Como você chama isso? Aqui, aqui, o que as pessoas têm como... Rugas. Vocês chamam isso rugas? Rugas. Rugas. A rugas dela, na cara dela, é como... Sessenta anos. Sério, gente. Noventa e oito. Noventa e nove. Cem. Gente, que... Não sei vídeo como... Como falar, como falar, como falar. Eu esqueci todas as palavras. Vídeo legal, ajuda com a educação. E, no mesmo tempo, um pouco, tipo... Como assim, né? Precisa mostrar esse vídeo para todas as pessoas no mundo para mostrar que no Brasil tem qualquer tipo de pessoas para quebrar estereótipos sobre o que os brasileiros parecem só como assim. Ou só como assim. Eu ainda não acredito que eu vi tudo isso. Tantas opções, tantas, tipo... Cabelos, olhos, pele, caras, tudo. Ainda não sei. Eu posso usar a palavra caras? Ou melhor, usar a palavra rosto? E qual diferença? Ajuda para mim nos comentários. Como é o português mal sempre. Gente, vou ler seus comentários. Ajudantes. Eu adorei. Sempre em panda... Panda? Panda? Sempre manda para mim vídeos sobre o Brasil ou os brasileiros, alguma coisa assim. Espero que vocês já se inscreveram no meu canal. Então agora... Beijos, deixa o like e vamos encontrar no próximo vídeo. Tchau, tchau.